Eu estou passando por várias provas. Como saber o que eu tenho que melhorar? Para toda pergunta, a resposta é o amor. Às vezes a gente fica querendo procurar respostas precisas para cada dificuldade que nos afronta, que chega até nós. Mas Jesus diz, que a gente faça ao outro o que gostaria que nos fizesse, que a gente ame o próximo como a nós mesmos. E Emmanuel nos diz que o único antídoto é o bem. Então, não precisamos muitas vezes averiguar profundamente o que será que nós fomos em outra existência, o que nós fizemos. Se a gente tem uma dificuldade e não encontramos a causa nessa mesma existência, independente do que foi feito, nós devemos pagar o mal com o bem. Se o mal nos atinge, retribuamos com o bem, com a fé, com a persistência. E aí sim, quando desencarnarmos e retornarmos para a verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, que é a verdadeira vida, é a vida do espírito, e não essa matéria grosseira e transitória, iremos saber se nós cumprimos a nossa meta, o nosso plano reencarnatório. Poucos são os espíritos chamados espíritos completistas, que são aqueles espíritos que vêm com uma tarefa e completam na sua integridade. Se a gente cumprir a nossa de forma parcial, já podemos ficar muito alegre, porque muitos ainda são espíritos estacionários. Richard Simonet vai nos esclarecer sobre essa questão, o expositor já desencarnado, Richard Simonet, que é muito grande a legião de espíritos encarnados que estão na condição de estacionários. Nós encarnamos, ficamos inertes, inativos, não fazemos o bem. A dificuldade que nos chega, se nós não aceitarmos, não o fato de não querer melhorar aquela situação, mas se a gente se revolta com Deus, a gente perde a oportunidade de aprendizado. E voltamos para o plano espiritual quase que como chegamos. E os espíritos, que se comunicou vários deles com Chico Xavier, dizem, na sua grande maioria, que o maior sentimento ao retomar a lucidez no mundo espiritual é o sentimento de tempo perdido. Passamos uma existência quase que completa, inteira, se dedicando a situações corriqueiras e banais para o espírito. Aquilo que quando nós estamos encarnados parece que é o foco da nossa existência, a meta, é o grande objetivo, não passa de uma criança com um brinquedo. E logo, logo, é obrigada a abandonar e não ter o seu devido valor espiritual ali. Bem legal esse vídeo, né? Coloque aqui nos comentários o que você achou, a sua opinião sobre o tema. Também não deixe de acompanhar o episódio completo. Aqui você acompanhou só um trecho do nosso podcast. O link está aqui na descrição do vídeo. Estamos ao vivo todas as quartas, às 19h, no YouTube. Vem com a gente!